Café com a Presidenta É um programa importantíssimo para a saúde das brasileiras e dos brasileiros E isso me dá muita satisfação e muito orgulho Esse programa garante o acesso da população a medicamentos gratuitos Para hipertensão, diabetes e asma No mês de maio de 2014, por exemplo, nós atendemos mais de 6 milhões e 400 mil pessoas De norte a sul do país, que com saúde não tem preço, passar a cuidar muito melhor da sua saúde E sabe, Luciano, é tudo muito simples São mais de 30 mil e 400 farmácias do Aqui Tem Farmácia Popular Espalhadas por todo o Brasil E essas farmácias fornecem esses medicamentos gratuitos Que eu te falei de hipertensão, asma e diabetes Essas farmácias estão em mais de 4.100 municípios Pelo Brasil afora Então, Luciano, fica fácil para qualquer brasileiro ter acesso a esse programa de remédios gratuitos Basta chegar numa farmácia do Aqui Tem Farmácia Popular E apresentar a receita de seu médico acompanhada do CPF e de um documento pessoal com a sua foto Tudo isso sem burocracia É muita gente beneficiada, hein, Presidenta? É verdade, Luciano, desde 2011, quando foi lançado, o programa beneficiou quase 20 milhões de pessoas Este, Luciano, foi um compromisso que eu assumi durante a campanha eleitoral de 2010 Porque todos nós sabemos que hipertensão, diabetes e asma são doenças crônicas Precisam de tratamento diário, contínuo, pelo resto da vida A pessoa, então, tem de tomar remédio sem interrupção Muita gente que precisava do remédio não tinha condição de comprá-lo E aí, comprava uma vez e interrompia o tratamento E assim, esse tratamento de nada adiantava A partir do Saúde Não Tem Preço, o remédio é de graça E as pessoas fazem o tratamento de acordo com a recomendação médica Na dose certa, na hora certa Isso evita complicações, principalmente as mais graves As hospitalizações, até a invalidez e a morte Luciano, com saúde não se brinca Por isso que nós lançamos o programa Saúde Não Tem Preço Porque, de fato, saúde não tem preço E as pessoas, quando fazem o tratamento direitinho, a qualidade de vida melhora Elas têm mais disposição para trabalhar, produzir, se divertir, se dedicar à família e aos amigos Então, são muitos os locais onde qualquer brasileiro pode beneficiar-se com saúde e não tem preço, não é, Presidenta? São sim, são muitos os lugares Mais de 30.400 farmácias, Luciano Esses medicamentos se encontram lá, disponíveis Na rede, a que tem farmácia popular E nós, Luciano, continuamos trabalhando para expandir o número de municípios Em que há uma farmácia dessa rede É importante lembrar, Luciano, que a receita para retirar o medicamento Pode ser tanto de um médico da rede pública, como de um médico particular Também tem medicamento gratuito para asma No Saúde Não Tem Preço, não é mesmo, Presidenta? Como eu te disse, tem sim, Luciano Os remédios para tratamento de asma são gratuitos Em torno de três princípios ativos, basicamente E quase 300 mil pessoas retiraram esses remédios para asma agora em maio Isso ajuda muita gente Em especial, crianças, jovens e pessoas da terceira idade A evitar complicações que podem levar a internações hospitalares A asma era a segunda principal causa de internação de crianças De até cinco anos do SUS O Sistema Único de Saúde Depois que nós começamos a distribuir os remédios para o combate à asma Reduzimos em 36 mil o número de internações por conta dessa doença Isso melhorou muito a vida do paciente e da família dele Com a medicação adequada, nós evitamos essas internações súbitas E toda mãe, todo pai, todo avô e avó Sabe o sofrimento que é ver uma criança com asma Ter de sair de casa correndo, às vezes de madrugada Para levar a criança ao hospital Luciano, olha só a história da dona Rosângela Amaral Que mora lá em Recife E tem uma filha chamada Rainara, de 12 anos E essa menina tem asma, Luciano Quando a Rainara tinha 8 anos Veio a primeira crise com muita falta de ar Desde então, o uso do nebulizador faz parte da rotina da família Parabenizar os efeitos da doença Há quase dois anos, a dona Rosângela Retira o medicamento pelo farmácia popular Segundo a dona Rosângela Com o remédio de graça contra a asma Além de gerar economia para a família todo mês Melhora também a qualidade de vida da adolescente O rendimento da Rainara, por exemplo, na escola Melhorou A mãe da Rainara diz que ela se sente muito mais disposta para estudar Com os remédios de que precisam E acompanhamento médico adequado Milhões de brasileiros passam a ter uma vida mais tranquila Não é, Presidenta? Com certeza, Luciano Uma vida mais tranquila e mais saudável Sabe, Luciano, o saúde não tem preço É um excelente exemplo de nosso jeito de governar o país Gerando benefícios para todos Os medicamentos gratuitos podem ser retirados Por todos os brasileiros que precisem Pelo trabalhador, pelo aposentado que ganha um salário mínimo Pela mãe que vive com o Bolsa Família Enfim, por todos os brasileiros Essa é a nossa melhor receita para construir um futuro cada vez melhor para a nossa população Luciano, uma boa semana para você e para os nossos ouvintes Para a senhora também, Presidenta Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet O endereço é www.brasil.gov.br Nós voltamos na próxima segunda-feira Até lá! Café com a Presidenta Música Tchau.